Salve, salve a todos! Sejam bem-vindos aí pra mais um vídeo. O Pipoco aqui, boa noite aí pra vocês, a loja mudou. Eu vou passar aqui pra mostrar pra vocês rapidinho, beleza? Continuou aqui a skin do Divergente, com 800 V-Bucks, uma skin baratinha aí, vale a pena tá comprando aí pra vocês, né? Que curtem aí se acharam bonito ou não. É bem legal essa skin. E o machadinho dele aí também. E a Asa Delta. Apareceu agora a skin da Destino. É uma skin aí que eu já vi um pessoal usando, skin da hora, o pessoal curte bastante. 2.000 V-Bucks. Olha a mochila dela, mano. Poco, hein? Man. 2.000 V-Bucks. Destino, skin rara, né? Mas já ia esquecendo aqui. Também temos a Picareta Estrutura Predestinada. É uma Picareta aí, 800 V-Bucks. Um pouco diferente. Também uma Asa Delta aí, a Asa Partida. Tem o símbolo aí dos vilões, ó. Que seriam os vilões do Fortnite, talvez. Não sei. Isso aí, 1.200 V-Bucks. A Patife aí também apareceu. Essa é da hora também. 1.500 V-Bucks. Olha aí. Olha aí a mochila dela. Olha aí. Também temos aqui 10 categorias do passe, né? Então, pra quem quiser dar um up aí no seu passe da temporada 7, ganha 10 categorias, mais 500 de XP. De 1.500 por 600 V-Bucks. É uma promoção aí que eles fazem. O gesto aí, a dança Twist. Legal, hein? 5.500 V-Bucks. Temos o passinho elétrico. Ele tava na loja, né? Já na... Aqui eu filmei, eu acho. Ou não, não era esse. Acho que não era esse, não. Esse era da hora, hein? Não era outro que tava. 800 V-Bucks. A skin Maximilion aparecendo aí. Não sei se essa skin é nova, se já apareceu. A mochila dele aqui, ó. Cara, parece um piloto, né? É isso mesmo. Um piloto. Dos aviões, dos aviões. E por último aí, o quebra-gero. Picareta aí. Quebra-gero. 500 V-Bucks. Então, pessoal. Essa daqui é a loja do dia 16, né? E vai ficar até amanhã aí, às 10 horas do dia 17. Ok? E depois vai mudar aí. E se você for comprar alguma coisa, apoia como criador, ó. É só apertar aqui embaixo aqui. Digitar pipoco, underline YT. Aceitar. Aí vai tá aqui em cima. Aí quando você comprar alguma coisa, vai tá mostrando aqui que vai me ajudar. Beleza? E isso vai ajudar bastante. Muito obrigado por todo mundo aí que vem assistindo. Vem se inscrevendo no canal. O canal tá crescendo. E isso tudo é graças a vocês. Beleza? Então, valeu, pessoal. Até a próxima. E tchau.